O critério de Deus, bem forte, segura aí que é fortíssimo. Jeremias 3,15, guarda aí, nós vamos ler aqui. Dar-vos-ei, pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Eu vou até ler esse versículo de novo aqui, porque ele é muito profundo. Dar-vos-ei, pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Deus nos fala sobre seus critérios quando promete, por meio de Jeremias, que dará ao povo bons pastores, que estejam segundo ao seu coração. O que significa isso? Deus disse que essas pessoas conduziriam o povo com conhecimento e com inteligência. Este tipo de pessoa não surge espontaneamente, pois elas precisam ter, no mínimo, quatro habilidades. Quais são? Daqui a pouco nós vamos falar quais são. Mas antes disso, eu vou passar para uma pessoa criteriosa, que passou hoje, Arinha. Cheio de critérios. Só tem que avaliar o nível dos critérios. É verdade. Os critérios realmente, eles sempre existem. O grande problema é em que nível eles estão. Eles estão aí. Agora, quando a gente pensa nos critérios de Deus, e aí, Guerra, os critérios, eles são mais elevados, muitas vezes, do que a gente possa simplesmente pensar. Há duas coisas interessantes que eu gostaria de considerar, antes da gente entrar nos temas propriamente do nosso contexto de hoje. O primeiro deles é com relação à vontade de Deus e os princípios de Deus. Então, muitas vezes, nós temos que considerar esses dois pontos. a vontade de Deus e os princípios de Deus. Porque encaixar dentro dos critérios que Deus estabelece, vai ter que estar ajustado, tanto com a vontade de Deus, mas também vai ter que estar submisso aos princípios de Deus. Então, se tivesse duas coisas que a gente poderia sintetizar, a questão dos critérios que Deus estabelece, seriam esses dois, não é? Vontade de Deus e princípios de Deus. Deus abre concessões? Essa é uma coisa, uma pergunta interessante. Sim. Ele diz que ele não é homem para se arrepender e nem filho do homem para que minta. Então, olha bem, mas isso não quer dizer que a Bíblia não trate de alguns momentos onde ele diz que Deus, ele se arrependeu. Então, aí, o que significa isso? Então, Deus mudou os critérios? Ele tinha estabelecido um critério e, de repente, no meio do caminho, ele mudou os critérios? Não, o que, na realidade, Deus sempre permanece é com esses dois pontos, não é? Primeiro, a vontade, depois, os princípios. Sim. Quando a palavra de Deus nos dá a ideia de que Deus se arrependeu daquilo que ele ia fazer, significa que ele estabeleceu alguma coisa que não era exatamente o que ele queria, mas, por causa dos princípios dele, ele teve que estabelecer. Então, por exemplo, Deus não quer trazer juízo sobre nós, mas, por causa dos seus princípios, ele acaba tendo que manifestar juízo sobre nós. Mas, quando ele planeja esse juízo e há um arrependimento, isto é, há um retorno aos princípios, vai prevalecer a vontade de Deus, que é de fazer o bem. Eu é que sei que planos têm a ter o respeito e planos de paz. Deus é um Deus bom. Então, quando há os princípios, quando há um retorno para esses princípios, então, Deus vai mudar aquilo que ele tinha estabelecido. Então, isso é muito interessante e eu gostaria de trazer esses dois pontos para a gente considerar antes da gente falar a respeito desses critérios de Deus. Amém, que bênção. Bem, nós já temos aqui uma série de participações, a turma não perde tempo não, vai mandando aqui. Senão, não dá tempo de ler, deixa eu mandar logo, senão não dá tempo. Pastor, bom dia, preciso de uma oração pelo meu irmão. O irmão, ele precisa muito, ele se chama Hilton, ele mora em Lagoa da Prata. Meu nome é Maria, eu moro em Birité. Não sei mais o que fazer para ajudá-lo, me ajudem por favor. Eu li uma mensagem que a irmã encaminhou antes, ou seja, algum tempinho atrás, sobre a respeito da perda do seu pai no dia dos pais. Então, eu queria sugerir à irmã, Birité é tão pertinho aqui da gente, eu creio que você poderia ser ajudada para poder ajudar o seu irmão. Como você diz, olha, eu não sei mais o que fazer por ele. É difícil uma pessoa que está assim, ferida, vivendo um momento delicado que você está vivendo, tentar ajudar uma outra pessoa que está na mesma condição, ou talvez até pior. Então, a nossa sugestão, a minha sugestão, sabe, procure a Clínica da Alma, vou pedir para colocar aqui já o nosso endereço, o nosso telefone, viu, minha irmã? Procura o Ministério, nós funcionamos de segunda a sexta, sabe, de 8 da manhã até as 18 horas, a gente não fecha no horário do almoço, para justamente possibilitar para que as pessoas possam vir, ir lá no Ministério, você poder preencher uma ficha de aconselhamento, para a gente, então, posteriormente entrar em contato com você e agendar o início desse processo de acompanhamento. Assim, nós temos também orientado as pessoas que moram aqui, as redondezas, né, de Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte, às vezes até pessoas que vêm de cidades do interior para poder, sabe, serem acompanhadas, ajudadas nessa área. Temos profissionais da psicologia também, que estão disponíveis para ajudar nesse processo, e alguns casos, muitas vezes, que precisa de um acompanhamento medicamentoso, nós temos alguns contatos, né, e parcerias de vários profissionais dessa área da psiquiatria, né, para poder dar suporte, porque muitas vezes as pessoas têm formas distintas de reagir diante de embates da vida, de situações, assim, que nos pegam, sabe, despreparados, né. Na realidade, a gente nunca está preparado, mas tem pessoas que têm uma certa habilidade ou sensibilidade maior, têm dificuldade de se recuperar emocionalmente, então, nós estamos, assim, colocando isso à sua disposição, tá bom? Para você poder procurar a clínica da alma e ser ajudado. Nós temos aqui, bom dia, DDD 27, Espírito Santo, bom dia, orem pela minha família. Eu vi aqui a mensagem que foi encaminhada no programa anterior, a respeito da sua família, né, nós já oramos, vamos reenfatizar isso, colocar isso diante do Senhor, tá bom? DDD 79, Deus abençoe todos vocês, são uma bênção esse programa, um conteúdo excelente para edificar a nossa vida e a nossa família, amém, glória a Deus. Bom dia, rapazes de Deus, ó, rapazes, não, bom dia, rapazes. Deus os abençoe, capacite, glória a Deus. É bom, né, o Filho e Médio chamamos de velhinho, não tá bom. Rapazes, não tá melhorando. Não melhorou bastante. Amém, glória a Deus. Estou crescendo com vocês, amém. Será que de estatura também não? É, é. Pode ser, né? Pode ser. Por que não, né? Por que não? Tudo é possível. É a Sandra de Três Corações, Minas Gerais. Ó, Sandra, um abração para você, viu? Obrigado pelo carinho aí para ir conosco. Vamos ler mais um aqui para a gente poder entrar nos pontos aí da nossa administração. Amados, a paz do Senhor, as orações em favor da minha sobrinha de São Paulo, que surtou, chamada Marcelene, está bem melhor, graças a Deus. Deus está agindo na vida dela. É, amém. É a Maria de José Freitas de Ribeirão, né, Pernambuco. Peço a produção para aumentar o tempo desse programa. É muito pouco. O ideal seria duas horas. Fica a dica. O que você quer fazer com a agência? Duas horas de programa ao vivo todo dia? Quer matar os velhinhos. Ai, amém. Fica a dica. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro tópico aqui, que é a atitude. Um coração de servo que seja tanto otimista quanto persistente. Não é? Então, nós temos aqui um dos critérios de Deus para aqueles pastores que são levantados por Deus ou líderes que estão segundo aquilo que Deus quer para eles. É o que? É a atitude. Não é? Muitas vezes tem líderes que não têm atitude. E ele tem que ter. E ser otimista, né? Tem muitos que são pessimistas. Né? Ao contrário, né? E persistente. Persistir naquilo que faz. Porque o Senhor é contigo. Então, nós temos aí essas duas coisas aí, né? Aliás, três aqui, né, pastor Serginho? Ó, desculpa. Pastor Rogerinho. É um coração de servo, otimista, porque chamar a ser de rapaz, eu já até troquei aqui para o Serginho. É, já até impactou, né? Impactei aqui, mano. Estou até mudando ele para o Serginho aqui, que rapaz. Depois o povo chama a gente de velhinho e vocês ficam bravos. É, eu fiquei emocionado com a rapaz. Muitas emoções. Ô, Rogerinho, nós temos aqui servo, né? Também otimista e persistente, né? Um berço, né? Isso é um critério bem forte. Eu acho que a coisa mais importante é a primeira palavra, que é a questão da atitude. Sim. Né? Porque Deus, ele quer que a gente tome a atitude, que a gente tome uma posição e haja de acordo com essa posição ou aquilo que nós estamos alcançando ou vendo. É muito interessante quando a gente começa a pensar que é muito fácil enxergar uma necessidade. Sim. Né? Então, só não enxerga quem não quer ver. Ah, tá. Essa é a verdade. Agora, quantos vão se mover em relação a esta necessidade? É interessante. Aí é uma outra coisa. Outra coisa. Aí precisa dessa atitude. Agora, quando a pessoa se move na direção de uma necessidade que ele está vendo, a primeira coisa que precisa estar dentro dela é o sentimento de serviço. Ser servo. Então, e Jesus, ele nos deu esse exemplo. Deus, ele nos deu esse exemplo através da pessoa de Jesus. É. Então, ele veio para servir. Não é? Então, eu imagino a cena de Jesus, de repente, pegar o avental, amarrar na cintura e começar a lavar os pés dos discípulos. Verdade. Ali fala que Pedro se levantou. Não, 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 não. Né? Não vai levar, não. De jeito nenhum. Será que aquele pensamento era o pensamento só de Pedro? Pedro teve iniciativa como sempre. Pedro teve iniciativa de falar o que ele pensava. Mas essa é a primeira coisa. O fazer, o tomar a iniciativa, ter uma atitude. Agora, aí tem as duas outras coisas extremamente importantes, que é o otimismo e a persistência. Se não tivermos essas duas coisas, a nossa iniciativa, ela pode ficar no meio do caminho. E aí, a atitude não gera o resultado que deveria gerar. Então, a gente precisa conciliar isso, essa visão de ter essa atitude com a persistência e também com o otimismo. Sim. Porque vai ser fácil? Não. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Mas se eu não tiver uma visão otimista, eu nem começo. É. Não é verdade? É verdade. Então, essa visão pessimista, ah, não, isso não vai dar certo. Ah, pra quê? Vai ficar tudo do mesmo jeito. Não é? Ah, isso não adianta nada. Quantas vezes você já ouviu isso, ou quantas vezes você já usou estas expressões para não tomar atitude nenhuma? Ah, não, mas aquilo que eu posso fazer é muito pouco, eu não tenho como consertar. Ok, mas é aquela situação, eu posso não consertar 100, mas se eu puder ajudar e consertar um, já não serão mais 99, já não serão 100, serão só 99. Amém. Essa visão da otimista, ela ajuda. E a persistência? A persistência, ela é fundamental, porque isso vai fazer com que eu acabe a obra que eu comecei. Não para no meio do caminho, né? Não para no meio do caminho. Não existe, independente dos ventos, independente do frio, falar nisso, está um frio, né? É, tá. Amém. Vamos lá. Bom dia, peço oração pela minha família e meu casamento. Acompanhe os senhores, olha que senti honrada, os senhores, sempre que posso, e louvo a Deus pelas vossas vidas. Amém. É a Jaciane de Amélia Rodrigues, na Bahia. Aí, Marinalva, você está acompanhando a nossa programação hoje? Marinalva é a nossa baiana que mora em Belo Horizonte. Conhece lugar tudo, já foi tudo bem. É, que nem o Rogerinho, né? Viajou e tudo aí. Tem uma outra baiana que também está sempre nos acompanhando, né? A quem? A pastora Vera. Ai, mesmo. É, a pastora Vera. A pastora Vera. É, a pastora Vera, um abraço para você. Ela é de Alagoinhas, né? Pasti, tudo é amado. A Lagoinhas, parece que é a pastora Vera. Beijão para você, viu, pastora? Você é uma benção. Ok, vamos para frente. Assisto, boa tarde. Assisto sempre o programa, gosto muito. É a Cláudia, da cidade de Corinto. Obrigado, viu, Cláudia, pela sua companhia aqui nas Minas Gerais. Uma região fria, né? Corinto, né? É frio? Não, não é muito frio, não. Bom dia, peço oração pela minha vida, pois estou doente há uma semana e não sei o que é. Graça e paz. É o Edivaldo de Mutum, aqui em Minas Gerais também. Edivaldo, nós vamos orar assim, viu, querido? Por você, que Deus possa te restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para outra. Peço oração em favor da vida do meu filho, o Aroniano. Os médicos falaram que meu filho não vai desenvolver a mente. Ele tem 10 anos e não sabe ler nem escrever. Tem a mente de uma criança de 5 anos. Ele é perfeito por fora, somente que não desenvolveu. Ele foi diagnosticado com alexia, com agrária, eu acho que é. Estou muito triste. DDD 33. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Nós cremos em um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Existem enfermidades que Deus não possa transformar. E o Senhor possa fazer a obra dele no coração dos pais, nesse sentido, viu? Olá, pastores. Vocês são uma benção. Minha irmã é casada, mas vive discutindo por qualquer coisa. Ela quer se separar, mas tem medo. O que ela deve fazer? Deve se separar? Meu nome é Cristiane e moro em João Pinheiro, Minas Gerais. Abraços. Olha, discutir por qualquer coisa não leva a lugar nenhum. Aliás, a discussão, ela precisa ter critérios também, né? É preciso ter critérios até para discutir. Agora, com relação à questão de se deve ou não separar, a palavra de Deus é muito clara. Deus abomina o divórcio, não é? Então, o melhor é que ela permaneça na aliança que ela fez. E que ela comece também a olhar para si mesmo. De repente, se ela é uma pessoa explosiva ou que está discutindo sempre, será que de repente não falta alguma coisa, não é dentro dela, em vez de ser no relacionamento? Então, ela precisa de ajuda. Ok. Vamos para outro ponto? Já nós temos aqui o tato com as outras pessoas. Não é tatu, não. É tato. Não tem nada para uma coisa com a outra, não. Isso. Tato com as outras pessoas. Capacidade de se relacionar com as pessoas, ou seja, comunicar-se, motivar-se e confrontar e etc, né? Então, as pessoas têm que ter esse tato, saber chegar, saber abordar, né? Então, muitas vezes a abordagem, isso aí vai fazer com que o diálogo, com que o contato, ele seja muito mais forte, né? Nessa questão do tato. E tem muita gente que tem dificuldade com isso, não é? Líderes têm dificuldade. Verdade. Não é? É uma área, assim, é difícil, né? Porque precisa gerar um crescimento nessa área. E tem que haver renúncia, né? No sentido de você engolir, você suportar em amor, não é? Então... É, inclusive isso vem de encontro com a própria situação que a gente respondeu agora há pouco, né? Falta tato. Por isso, fica arranjando confusão e brigando à toa. Mas é exatamente isso. As confusões, elas se estabelecem quando a comunicação não é boa, não é? As pessoas ficam travadas quando não há uma motivação adequada, não é? As pessoas se sentem frustradas quando não têm respondidas às suas ansiedades, pelo menos no sentido de um direcionamento. Muitas vezes você não é responsável por suprir as ansiedades, não é? Ou as expectativas do outro como um todo. Mas pelo menos dá um direcionamento ou um posicionamento onde aquela pessoa vai ter uma resposta. Sim, com certeza. Então nem sempre as respostas são aquelas que elas querem ouvir. Aí tem a questão do confronto. É preciso esse tato, inclusive, para confrontar. Então, essa questão, ela é extremamente importante porque ela é a base de todas as relações. Então, esse é um dos critérios de Deus. Deus quer que nós tenhamos bons relacionamentos. Sim. Eu acho muito interessante porque Deus percebeu, a primeira necessidade no homem que Deus percebeu foi exatamente essa necessidade de relacionar. Sim. Quando ele criou o homem lá no Éden e de repente viu que não era bom que o homem vivesse só. Então, ele viu a necessidade e ele, então, estabelece algo para suprir essa necessidade. E como que ele vai fazer isso? Estabelecendo parceiros iguais, semelhantes, para que haja relacionamentos, para que haja comunhão e assim a pessoa não fique só. Então, isso é extremamente importante. Então, esse é um dos critérios de Deus para nós. Deus quer que a gente seja capaz de ouvir, mas também de falar, de comunicar bem e, na hora necessária, exortar. E exortar com amor, motivar sempre que possível. Então, isso é uma das características que Deus quer ver em cada um de nós. Amém. Olá, pastores Rogério, Rogério em guerra. Que Jesus continue abençoando vocês e a rede super. É muito bom termos oportunidade de aprender mais com vocês. Principalmente no que diz respeito a permanecer na fé em Cristo. Obrigado e um abração, queridos. Obrigado, viu, Thiago. O Thiago está sempre nos acompanhando, né? Amém. O Senhor continue também abençoando a sua vida. Bom dia, pastores abençoados, temas fortes e de muito ensinamento. Amém. Agradeço pela rede superior, muito por vocês e seus ministérios. Amém. Amém. Muito obrigado. Não é? Forte abraço. É a Rita lá de Serra Negra, né? Interno de São Paulo. Obrigado, Rita, viu? Por favor, não desanime de orar por nós, viu? Continue orando por nós. Precisamos da sua persistência e de todos aqueles que Deus, assim, chamar para estar orando por nós. Nós precisamos muito. Nós temos aqui o DDD 79. Mandou um bom dia. Bom dia para você. Não sei quem você é, mas receba o nosso bom dia. Bom dia, paz. Preciso muito de uma orientação dos senhores. Tenho uma filha de 20 anos, somos cristãos. A minha filha está orando com um rapaz que acabou de converter. Me sinto insegura, pois tenho orado para o Senhor colocar um homem de Deus na vida dela, para acrescentar. Não tenho nada contra esse rapaz, mas orei ao Senhor para me trazer paz, se for ele o homem que Deus colocou na vida. Mas não consigo sentir que é de Deus. Não sei como agir. Devo permitir que eles namorem? Ela, pois, quer vir, ele quer vir aqui em casa. Ela já sofreu muito por fazer escolhas erradas, como na área do namoro. Meu nome é Neuza, minha filha se chama Gleice, e peço, Gleice Kelly. Peço que orem por ela, tenho medo que ele a faça sofrer. A senhora é casada, ou é só a senhora e a sua filha? Eu vejo assim que é interessante, a oração nesse processo é muito importante, e a cobertura dos pais é muito importante. Então, nós sempre aconselhamos, ela é casada, nós sempre aconselhamos que ele venha para conversar com seu esposo e a senhora, como os pais, para pedir autorização para fazer esse início de um processo de um possível namoro. Muitas vezes hoje os jovens estão se ferindo demais, porque eles estão fazendo as suas escolhas, sem cobertura, sem, sabe, eles mesmos decidem, eu acho que esse é um homem de Deus, ou essa é uma mulher de Deus para a minha vida. E nós orientamos sempre a importância dos pais nesse processo, mesmo os pais não cristãos, porque é importante estar debaixo da cobertura, se o filho ou a filha mora mesmo, está debaixo da autoridade dos pais, dos suprimentos, sustento dos pais. Para vir conversar com os pais, para que possa pedir autorização para eles iniciarem um processo de oração, para que Deus possa confirmar, em primeiro lugar, no coração dos pais e também no coração da filha ou do filho. Isso é uma forma de proteger o coração das filhas, principalmente, né, proteger o coração dos filhos, porque hoje em dia os jovens estão tomando suas decisões sozinhos, muitos estão frustrados, estão saindo de um relacionamento no outro, no outro, e aí gerando muitas vezes, sabe, traumas, feridas, aí sai de um relacionamento, às vezes ferido, vai para um outro para tentar suprir a ferida, a dor ou a perda daquele relacionamento. Então, a nossa orientação é que esse processo seja acompanhado por vocês, não entre, não fale namoro agora, vocês vão falar de, sabe, oração para se conhecer, para poder ter a cobertura e a direção dos pais. É importante também, se ela está envolvida na igreja local, ter também a participação do líder espiritual, seja o líder da célula ou o líder dos jovens ou jovens adultos, independente da idade, já tem 20 anos, é uma jovem, não é? Então, isso é importantíssimo, ter esse suporte também dos líderes, né, na igreja. Então, para quê? Para que esse jovem também que conheceu o Senhor agora, está iniciando na caminhada com Cristo, também ele não se decepcione e isso não sirva de pedra de tropeço para ele poder, sabe, não se aprofundar no Senhor, no relacionamento primeiro na vida dele, que é o Senhor, e aí depois as outras coisas serem acrescentadas, ok? É uma coisa interessante, Rogério, porque essa direção que você está dando faz com que o novo relacionamento, não importa qual seja o nível dele, ele comece num processo de honra. Então, quando nós começamos algo, principalmente um relacionamento, respeitando e honrando, nós estamos caminhando em honra e quem caminha em honra vai colher os frutos dessa honra lá na frente. Então, é extremamente importante isso, né? Capacidade de treinar é a habilidade de preparar e equipar outras pessoas para fazerem a obra. Então, um líder, um pastor, ele tem que ter essa capacidade de treinar. E é um critério de Deus sobre a vida do líder. É esse critério para ele poder treinar. Tem muitos líderes aí que têm medo de treinar a pessoa, têm medo de perder o cargo, não é? E isso chama insegurança. Porque se realmente você é chamado por Deus, você confia e confia aonde Deus te coloca, só Ele vai te tirar. Então, nós vemos muito aqui essa questão capacitar pessoas. Deus te levantou para você ensinar, para você passar para as pessoas aquilo que Ele colocou no seu coração e aquilo que você aprendeu. Não é isso, pastor? Então, Guerra, a gente já tem um conjunto aí bem substancioso. Tranquilo. Primeiro é a atitude, né? Depois, o tato que está relacionado com os relacionamentos. Então, a atitude que é algo muito pessoal. O tato que vai influenciar nos relacionamentos. E agora, a capacidade de treinar, que vai possibilitar a continuidade daquela obra ou daquilo que o Senhor quer que a gente faça. E isso é extremamente importante. Porque por mais que a gente tenha uma visão otimista e seja persistente, isso não pode ter um fim em nós mesmos. Nós precisamos garantir de que aquilo vai crescer e evoluir além de nós. Essa é a grande visão e o grande desafio que o Senhor Jesus trouxe para nós. Por isso que um dos grandes chamamentos ou comissionamentos, como o que Jesus deixou para nós, é exatamente o comissionamento de fazer discípulos. E aí nós temos esse processo do discipulado que é esse treinamento. Então, pega, a pessoa vai treinar, viver e depois reproduzir aquilo que ela viveu. Ser treinada para reproduzir aquilo que ela vive e aquilo que realmente faz diferença e é importante. Então, essa visão de preparar os outros, ela é algo que sempre teve na mente de Deus. E um dos momentos interessantes, que Deus estabeleceu isso dentro da própria estrutura familiar. Sim, com certeza. Ensine o teu filho no caminho que deve andar. Então, na realidade, essa visão, ela tem que ser uma visão progressiva. Eu treino para que o outro que foi treinado treine e assim sucessivamente. E isso vai ampliando de uma maneira que alcance todas as pessoas. Essa é a visão. A visão de treinar. A visão de ampliar o reino, ampliar o propósito e aquilo tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, isso é algo extremamente forte dentro desses critérios de Deus. Deus não quer que aquilo que Ele entregou para cada um de nós fique somente em nós. Ele quer fluir. Amém. Ó, para vocês ficarem contentes, tá? Já pode rir, né? Já, pode rir antes. Bom dia, meninos. Ah, meu Deus. Hoje a coisa... É muita alegria para um programa só, rapaz. Aí, está vendo? Eu já estou me sentindo uma criança aqui, viu, Penin? Vocês são bênçãos demais. São edificados a cada manhã. Cada um tem uma maneira especial de ser instrumento nas mãos de Deus. É verdade. Mas quero destacar aqui hoje o pastor Rogerinho. É ele. É ele. Que... É muito claro o dom de mestre e ensino na vida dele. Verdade, hein? E a simplicidade dele reflete Jesus. Amém. Amém. Deus exalta os humildes. Vocês são um tsunami nas mãos do pai. Uau. Sheila de Belo Horizonte. Sheila, obrigado, viu? Tsunami. Oxe, que responsabilidade, hein? A paz do Senhor. Meu nome é Fabiana. Peço oração para minha irmã Glória Maria. Ela está em depressão. DDD 24, interior do Rio de Janeiro. Paz, peço oração por uma situação na justiça. A não diz o seu nome, mas o senhor conhece, né? DDD 43, deve ser interior do Paraná. Bom dia, Paz do Senhor. Estou aqui no Piauí, acompanhando vocês pela TV. Ô, glória. Piauí. Logo ali, né, gente? Pastor, meu nome é Rufino. Estou esses dias sofrendo muito de ansiedade. Algo involuntário, que está até mexendo com a minha pressão. Qual palavra de Deus o senhor tem para mim? Deus abençoe vocês, né, irmão Rufino. Obrigado, viu? Deus abençoe você também. Ansiedade altera a pressão arterial, sim, altera muitas outras coisas. Não é mesmo, Guerra? Qual a certeza. Qual palavra a gente poderia dar para o Rufino? Mateus 6. Amém. Pode ler lá e dar uma... Lida lá em Mateus 6, tudinho. Todo 6. Capito todinho. Todinho, todinho. Capito todinho. Lembrei de alguém. Lembrei do pastor Márcio. Leia o boletim todinho. Lê lá o capítulo e dá uma meditada nele. Você vai entender o que Deus quer para você. Amém. Rapaz, bom dia. Amo a Rede Super. Vocês são bênção. Sou membro da Lagoinha. Não tem canal igual a Rede Super. Você sempre fazendo o melhor. A Rede Super está coberta pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. E Deus cubra vocês também com o mesmo cobertor. Nós recebemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Pastores, bom dia. Me responde, por favor. Vocês são uma bênção. Nós estávamos, acho que numa festa. Chegou um com uma situação financeira melhor da região. Chegou mais sem menos perto da minha filha para tirar uma foto. Quando ligou a câmera e começou a dança com gestos de balé, os detalhes impressionam todo mundo. Coisas que nunca tinha visto, mas nós somos de uma determinada denominação. E a doutrina, e eu acho que não permito que não conversei ainda com o pastor da igreja, porque não vim. Uau, está difícil de entender. Desculpa, mas não está difícil de entender. DDD 33. Aí, se possível, reenvia para a gente. Hoje não vai dar para a gente ler, mas no próximo programa, se a gente tiver condições, a gente lê, tá bom? Aqui mais um, que o nosso tempo já está avançando. Graça e Paz, sou de Alvorada do Oeste, Rondônia. Ah, eu conheci Alvorada do Oeste. Eu conheci. Pertinho de Giparaná, é verdade. Alvorada do Oeste. A gente já passou lá. Passou de avião. Eu conheço, é, eu fui. Passou lá de avião. Não, é pertinho de Giparaná, eu conheço. Sou de Alvorada do Oeste, Rondônia. Assisto vocês, amo toda a programação, não perco. Estou aprendendo muito com vocês. Meu nome é Socorro, sirvo a Deus na Igreja Batista Nacional Lírio dos Vales. Eu estive nessa igreja, Lírio dos Vales, alguns anos atrás. Quando o pastor, que inclusive faleceu, ele era o pastor lá. Esqueci o nome dele. Mas nós estivemos lá, eu e minha esposa Janice. Amém. E a última, então. Bom dia, sou evangélica há um tempo, mas uns dias já estou um pouco incrédula. Não sei o que está acontecendo comigo, porque não queria ficar pensando nisso. Mas a todo momento eu penso e não aguento mais. Não consigo mais crer em Deus. Me ajudem. O que posso fazer? Meu nome é Aline, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí, Rogério? Olha, Rogério, a dúvida, muitas vezes, ela vem e nos rouba a esperança. Então, a palavra de Deus é muito clara que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando ele vem, ele semeia exatamente essa dúvida no nosso coração. E essa dúvida crescendo, ela vai realmente matar a nossa expectativa, roubar a alegria que a gente tem em servir ao Senhor. E tentar matar a nossa fé, o nosso ânimo, aquilo que realmente nos sustenta na presença de Deus. Então, creia que esse não é o propósito de Deus para você. Não deixe que a dúvida venha roubar de você os momentos que você pode desfrutar na presença do Senhor. Volte àquilo que você crê desde o princípio, não é? A essência. Volte ao primeiro amor. Volte à inocência desse princípio do relacionamento. E deixe isso dar ser, né? Crescer dentro de você, que essa dúvida, ela vai se dissipar. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Espírito do Senhor, ele habita em você. Então, deixe o Espírito agir com liberdade, né? Faça como Paulo nos orienta. Não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Deixe aquilo que está dentro de você e que é o melhor, porque o melhor já está dentro de você, que isso venha para fora e faça a diferença na sua vida. Amém. Olha só, o Guerra tem mais um tema? Tem, tem mais um tema. Então, vamos lá. Nós temos, para fechar aqui, liderança. Habilidade de aprender uma visão, fazer planejamento estratégico e capacitar os outros. Isso aqui é uma caminhada muito grande em cima de uma habilidade e de uma visão. Não é que ele vai conseguir aquilo que ele aprendeu e também, através de todos os tópicos aqui, nós chegamos lá, que é levar a pessoa a entender o plano que ele quer colocar em prática. Exatamente. E é muito interessante, Guerra. A gente tem falado muitas vezes a respeito de liderança e um dos propósitos nossos não é colocar essa fala de liderança apenas naquilo que nós achamos que é o líder. Porque nós entendemos que liderança é aquele que influencia. E aí nós temos o princípio da influência. Com certeza. Você entende algo e comunica isso e faz com que outras pessoas se sintam motivadas e seguindo. Agora, todos nós influenciamos pessoas. Então, todos nós somos líderes. Por quê? O Senhor Deus, aí eu vou voltar em Gênesis de novo, a questão da vontade de Deus e dos princípios de Deus. Com certeza. Deus, ele estabeleceu o homem com essa capacidade de influenciar e de liderar. Por isso, ele criou o homem para que o homem exercesse domínio. Então, essa capacidade de liderança, ela não é de alguns somente. Ela é uma capacidade que está em todos nós. Mas, algumas pessoas têm isso mais aprimorado, mais desenvolvido. E há ainda um dom, né? E o apóstolo Paulo fala a respeito do dom de governo, dom ou presidir, né? Dom de administrar. Algumas pessoas associam a essa capacidade inata que todo mundo tem com os dons que o Espírito nos dá. Mas, isso é para você, isso é para mim, isso é para qualquer um. Porque nós estamos cada vez mais influenciando pessoas. Agora, o tipo de influência, né? E o quanto eu influencio, isso vai depender do quanto eu estou indo de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.